Estão ligadas as nossas vitórias, você pega o espírito, que espírito é esse? Claro que é de que eu bebo do espírito, da palavra profética para 2024, unção de Josué está sobre a minha vida e eu creio nisso de todo o meu coração, a unção de Josué está sobre a minha vida, que é uma unção de conquista, eu a possuo, em nome de Jesus, amém? Sentem-se por gentileza, graças a Deus, retorne ao descanso a minha alma, em meio ao caos há um chamado para aquietarmos. E quando nós lemos o Salmo 46, nós vemos esse chamado de Deus, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Quando você lê o Salmo 91, fala que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Não fala aquele que visita o esconderijo do Altíssimo, fala aquele que mora, aquele que vive, aquele que habita no esconderijo. E observe que Deus está no esconderijo. Não é tão fácil assim acessá-lo como parece. Isso é para aqueles que têm fome, porque Deus é atraído pela fome. Ele está no esconderijo. E a chave, o mapa para chegar nesse esconderijo, é um coração quebrantado. É um coração grato. Inclusive as áreas que você não expressa gratidão, são as áreas deficientes. Toda área que a pessoa não expressa, uma gratidão por Deus, pela bondade de Deus, ela não consegue viver a bondade de Deus por conta de uma situação na vida dela, ela se entristece com Deus por conta de uma situação, pode saber que essa é uma área deficiente na vida dela. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente na angústia. O socorro está bem na angústia. Bem presente. Ou seja, se eu passar por uma angústia, o socorro está lá. Pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio. Há um rio de Deus que está no meio dela. Há um fluir, há um mover do Espírito. E não será abalada. Pelo poder do Espírito, não será abalada. Deus ajudará o romper da manhã. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. As nações se embraveceram. As nações, o mundo. Você vê esse caos. Os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Quer dizer, se você olhar para o que está acontecendo no mundo, o reflexo da natureza, o que as nações estão fazendo, o que governantes estão fazendo, e você ficar com isso, você derrete, como todo mundo. Mas quando você decide olhar para Deus, para o seu refúgio e fortaleza, e saber que há um mover nisso tudo, quando Sansão não sabia o que fazer, o Espírito do Senhor se apossou dele. E as cordas que o prendiam se tornaram como um fio de cabelo, um lim queimado. Quando parecia que na ásia ia vencer Jabes e Gileade, o Espírito do Senhor se apossou de Saúl, de forma furiosa. O Espírito do Senhor se apossou de Davi, e ele venceu Golias. Se apossou de Gideão, e ele venceu Mediá. E assim por diante, você vai ver esse rio de paz, de segurança, mas que chega de acordo com a necessidade daquele momento. Veja que Deus sempre se manifesta de acordo com a necessidade que há naquele momento. e ele vem com força, com a força que nós precisamos, com a graça que nós precisamos. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da mãe. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. Observe que é uma afirmação, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Você se refugia nele, ele está conosco. Vinde e contemplai as obras do Senhor. Por que você não para e vai contemplar tudo que Deus já fez e está fazendo? Que desolações tem feito na terra? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quando ele diz para algo, basta, basta. Às vezes ele deixa o Lázaro morrer para depois ressuscitar. Parece que tudo acabou, ele deixa realmente em um nível extremo. e é sempre para nos ensinar, para nos levar a ver coisas que nós não estávamos vendo e que de outra maneira não veríamos. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quem faz cessar as guerras? Deus. Quebra o arco e corta a lança. Todas as armas consideradas tão fortes e que muitos sabem manusear muito bem. Queima os carros no fogo. Tudo que os homens confiam, Deus despedaça. Porque ele não precisa de nada disso. Aliás, ele disse para Israel, não foram a espada, o arco, a lança que deram vitórias a vocês. O salmista disse, nós vamos encontrar o sábio falando, você prepara o cavalo, mas quem dá vitória é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O mundo está um horror e Deus está dizendo para o seu povo, aquieta. Porque eu vou ser exaltado. Deus sempre é exaltado. O povo de Deus não espera o pior, o povo de Deus espera o melhor. O povo de Deus não pensa e não crê como o mundo. O povo de Deus tem uma esperança maior. Sabe, o povo de Deus lê a Bíblia. Então, por ler a Bíblia, sabe qual é o final da história, sabe como é que as coisas funcionam para o povo de Deus. Aqui é taivos e saber que eu sou Deus. Você tem que saber quem é Deus. Moisés sabei Abraão saiu sem saber para onde ia, mas sabia com quem ia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quem é que está conosco? Quem é o nosso refúgio? O Senhor. o Senhor. Então, é um chamado à confiança. Ele nos chama para esse nível de confiança. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Se você conseguir enxergar onde as pessoas colocam a confiança delas, você vai encontrar a muralha. A fortaleza que tem que ser derrubada. Exatamente isso. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Cada um confia numa coisa que pode cair. Esse é o problema. Quando você confia numa coisa que não é Deus, qualquer um pode derrubar. Se alguém te levanta também pode te derrubar. Se alguém abriu caminho pra você pra alguma coisa, também pode fechar. Se alguém te abriu uma porta ele também pode fechar. Mas quando Deus abre a porta ninguém pode fechar. Ninguém pode. Se Deus te promover você está promovido ninguém pode te derrubar. Se Deus for com você ninguém pode ser contra você. Então o sábio quem é o sábio? Aquele que teme a Deus. por ele temer a Deus ele não vai temer mais nada então ele vai conquistar a cidade dos valentes. Ele é sábio ele teme a Deus e tem os outros que são até muito valentes mas ele vai lá ele consegue derrubar porque esses estão confiando em alguma coisa que não é Deus e a nossa fonte de segurança nossa fonte de vida é Deus quando você não confia em Deus é porque você está confiando em outra coisa quando você não está com fome de Deus é porque você está com fome de outra coisa levanta te refugia porque chegou a sua luz e a glória do senhor raia sobre você olhe a escuridão cobre a terra densas trevas envolvem os povos mas sobre você raia o senhor e sobre você se vê a sua glória então esse é o erro de cristão acreditar muitas vezes tirar o olhar do senhor e colocar no que está acontecendo no mundo no mundo tem densas trevas mas sobre você chegou a sua luz então levante-se você vai encontrar muito essa palavra levante-se levante-se nós vamos encontrar muitas vezes o senhor nos mandando levantar ah se rompesse os céus e descesse os montes tremeriam diante de ti como quando o fogo acende os gravetos se faz a água ferver desce para que os teus inimigos conheçam o teu nome e as nações tremam diante de ti pois quando fizeste fizeste coisas tremendas coisas que não esperávamos desceste e os montes tremeram diante de ti desde os tempos antigos ninguém ouviu nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu outro deus além de ti que trabalha para aqueles que nele esperam enquanto a coisa está fervendo lá fora deus está trabalhando por aqueles que estão esperando nele nunca nunca se ouviu falar de um deus tão amoroso tão poderoso que trabalha por todo aquele que está esperando por ele que está confiando nele enquanto a panela está fervendo aí fora o negócio ferve tem escuridão em toda parte sobre você sobre o justo tem uma luz tem uma glória tem luz tem glória enquanto a panela está fervendo aí no mundo deus está trabalhando pelos seus e parece 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 que o justo vai ser prejudicado com o ímpio e aí se vê a separação a diferença deus faz distinção ele chega e ele mostra o poder dele na vida daquele que está esperando por ele ora o rei da síria estava em guerra contra israel depois de reunir-se com seus conselheiros disse montarei o meu acampamento em tal lugar mas o homem de deus mandava uma mensagem ao rei de israel evite passar por tal lugar pois os arameus estão descendo para lá assim o rei de israel investigava o lugar indicado pelo homem de deus repetidas vezes quantas vezes a mesma coisa aconteceu o rei da síria armava uma emboscada deus deus revelava tudo para eliseu eliseu avisava o rei de jael o rei de jael investigava e sofreu livramento então assim o rei de jael investigava o lugar indicado pelo homem de deus repetidas vezes eliseu alertou o rei repetidas vezes isso aconteceu que tomava as devidas precauções você vê se uma pessoa estiver escondida em deus ele não faz nada sem avisar ele está sempre avisando isso enfureceu o rei da síria que convocando seus conselheiros perguntou lhes vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de jael respondeu um dos conselheiros nenhum de nós majestade é eliseu até os conselheiros do rei do inimigo sabia olha quando alguém é de deus por isso que eu falo ninguém tem que forçar nada apenas faça o seu trabalho agrade a deus você não tem que forçar nada nada pois até os conselheiros do rei da síria sabiam que quem estava direcionando informando tudo tudo que o rei da síria armava arquitetava planejava contra israel era eliseu o rei disse não tem que ter alguém escondido aqui tem que ter um um traidor tem alguém que está passando informações um dos conselheiros disse não tem o povo aqui é fiel acontece que o que o senhor fala é eliseu o profeta que está em israel o senhor está na síria que revela ao rei de israel até as palavras que tu falas em teu quarto como ele sabia disso eu não sei como que esse conselheiro aqui sabia que até o homem não tinha privacidade o rei da síria o bom de quem anda com Deus é que o inimigo não tem privacidade o povo de Deus tem tem Deus cuidando e zelando mas o inimigo não tem privacidade até o que o senhor fala no quarto na sua bela banheira na hora que o senhor está lá planejando fazer mal a israel Deus está contando cada palavra para o profeta e o profeta está contando para o rei de israel e ele está se precavendo você está vendo como andar com Deus tudo que você tem que fazer é confiar tudo que você tem que fazer é confiar o que o rei da síria planejava Deus informava o profeta que estava em israel e dessa maneira quando se tem uma voz profética quando uma pessoa é orientada pela voz do púlpito quando esse púlpito é dirigido pelo espírito você está sendo conduzido para uma direção ó é tempo era isso que estava sendo dito é tempo de tomar precauções o inimigo está armando o tempo inteiro então vigia então Deus está lá avisando Eliseu Eliseu corre e fala para o rei de israel tome precauções ele armou uma cilada assim ele planejou dessa maneira ele pretende fazer assim e assim e o rei tomava suas precauções e dessa maneira então sofreu os livramentos como que ele sofreu os livramentos como gente como ouvindo o que o senhor estava direcionando porque adiantava o profeta falar e o rei ah não é bem assim não podia mas o rei tomava ele tinha um temor de ir lá investigar e tomar as precauções você vê que esse rei ele só conseguiu ser livre de todas as ciladas armadas pelo inimigo porque ele ouviu a voz profética porque ele ouviu a voz de Deus anunciada por Eliseu porque ele deu ouvidos e fazia conforme estava sendo orientado foram repetidas vezes e se esse rei se cansasse e dissesse assim ah não mas o puxa vida Eliseu só me traz notícias ruins era notícia ruim ou notícia boa claro que era boa imagina Deus se preocupar com você num nível de estar avisando escuta não passa por essa rua não 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 fica quieto aqui não 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 contrata essa pessoa não não lida com esse negócio não assina esse contrato não não vai por esse caminho não e você simplesmente está dando ouvidos às vezes foi por um tempo repetido às vezes ele ouvindo não passa por esse caminho não 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 baixa guarda não se distraia isso aqui o inimigo está armando toma cuidado com isso não não cuidado e dessa maneira Israel foi livre porque tinha um rei que estava ouvindo tinha alguém que estava ouvindo o rei não tinha essa capacidade de ouvir de Deus mas teve a capacidade de ouvir de Eliseu ordenou o rei descubra onde ele está esse é o problema eu calo eu pego o profeta e eu calo a voz dele então posso fazer com Israel o que eu quiser muitas vezes exatamente isso que satanás quer fazer ele quer calar de alguma forma a voz que está anunciando a palavra de Deus ele não quer que você ouça o que Deus está falando porque se você não ouvir o inimigo vai te pegar mas se você ouvir você vai tomar as precauções você vai vigiar você vai ficar atento ordenou o rei descubra onde ele está para que eu mande capturá-lo quando lhe informaram que o profeta estava em dotam ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra eles chegaram de noite e cercaram a cidade observe o inimigo sempre ele está à procura de se esconder exatamente nas trevas isso me faz lembrar que aqueles espias passaram uma noite na casa da Raab porque nas trevas é a noite que muita coisa se manifesta você tem que ver como que o inimigo está agindo na escuridão e o que o rei da Síria fazia no seu quarto no seu quarto no seu lugar onde ele deitava onde ele dormia Deus estava anunciando e ele só podia anunciar porque tinha alguém disposto a ouvir Eliseu estava ouvindo e transferia transmitia para o rei e o rei tinha humildade de acatar o que estava sendo dito da paz de Deus e quando uma pessoa não tem humildade recebeu o que Deus está falando ela é pega ele enviou para lá uma grande tropa então com cavalos e carros de guerra e chegaram de noite e cercaram a cidade o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e quando saía viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade então ele exclamou ah meu senhor o que faremos ah tem muitos crentes assim ah meu Deus o que que eu vou fazer ah meu Deus meu Deus o que que eu vou fazer senhor e agora o que eu vou fazer ah meu Deus meu Deus o que que eu vou fazer tem gente por aí o que que eu vou fazer tem muitos crentes como servo de elisão o que que eu vou fazer agora senhor porque ele está focado naquilo que ele está vendo então ele agora se desespera com em função daquela circunstância do que ele está enxergando o profeta respondeu não tenha medo aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles o que que está escrito e ele e eles eu orou senhor abre os olhos dele para que veja que é uma oração que eu faço todos os dias por mim por você senhor coloca luz nessas trevas luz significa consciência dá mais consciência dá entendimento senhor abre os olhos dele para que veja então o senhor abriu os olhos do rapaz você vê que as orações normalmente as orações que nós encontramos na bíblia sempre eram orações tão simples mas feitas com fé então o senhor abriu os olhos do rapaz que olhou e viu as colinas cheias de carros e carros de fogo cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu quando os arameus desceram na direção de Eliseu ele orou o senhor fere estes homens de cegueira então ele os feriu de cegueira conforme Eliseu havia pedido então enquanto os olhos do servo estão sendo abertos do inimigo estão sendo você vê o problema da nossa vida é que nós não lemos a bíblia é o único problema eu penso nós não temos outro problema porque quando nós lemos a bíblia ninguém precisa pregar ela prega leia a bíblia você está pregando que mais eu vou dizer diante dessas escrituras elas estão pregando para mim elas estão dizendo como Deus funciona como Deus trabalha elas estão me ensinando como eu devo ver a vida ver receber viver ela está mudando a minha perspectiva então Eliseu continuou no seu trabalho na sua missão profética continuou a defender espiritualmente Israel aquele servo teve uma experiência incrível o inimigo foi envergonhado e assim o nome do Senhor foi glorificado porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles porque basta Deus ser com uma pessoa tudo que você tem que fazer é Deus ser com você mas eu quando estiver com medo confiarente em Deus cuja palavra eu louvo em Deus eu confio e não temerei o que poderá fazer-me o simples mortal o que poderá fazer-me o simples mortal normalmente as pessoas estão com medo do homem mas o salmista está dizendo quando eu estiver com medo eu já sei o que fazer eu vou confiar em Deus eu vou confiar em Deus por que que eu estou com medo a Deus não vai chegar ele vai Deus não vai me dar vitória ele vai aí eu tenho uma ameaça o homem me fez mas você tem Deus que é maior ameaças são só ameaças elas não vão se cumprir na vida daquele que está escondido em Deus as ameaças do rei da Síria eram constantes porque foram repetidas as vezes que Eliseu teve que informar o rei de Israel as investidas do inimigo foram repetidas as vezes aconteceram e Deus não livrou e o inimigo pode pegar Israel pode pode pegar o profeta e o servo do Eliseu ah meu senhor o que faremos é o fim que é que ele viu ele não viu um exército maior ao redor deles protegendo Eliseu então esse Deus mudou ele não mudou então por que que nós tememos não tem resposta né aí vem o silêncio da morte ninguém responde fica tudo quieto assim é não sei é realmente eu não sei porque que eu estou temendo porque naquele momento você saiu da fé e entrou na incredulidade você ainda tem uma mente dividida quando você teme você não decide confiar em Deus é porque sua mente ainda está dividida e você não pode aceitar isso quando nós lemos e lá vem deuteronômio 8 aleluia mesmo nunca breguei tanto deuteronômio 8 desde o ano passado então você então você trata então você trata de imprimir fazer um quadro e ler todos os dias para entender o que Deus está falando aqui tenham cuidado de obedecer a toda lei que eu hoje ordeno a vocês para que vocês vivam multipliquem-se tomem posse da terra que o Senhor prometeu com juramento aos seus antepassados tenham o começa como tenham o de o que quer dizer não quebre princípios não passa por cima das leis obedeça logo para que vocês vivam imu e tomem do que que o Senhor não vai falhar não tendo por quem jurar jurou por si mesmo e te lembrará de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto no deserto esses 40 anos para ti ninguém gosta dessa ó morreu morreu meia dúzia falou ninguém quer essa ninguém quer saber dessa parte ninguém para te para te para humilhar para te tentar para saber o que estava no teu coração na mensagem fala o que para saber de que material você é feito para saber o que estava no teu coração se guardarias os mandamentos ou não então Deus vai nos testando e as vezes ele permite sim situações que nos oprimem até nos humilham para saber onde está o nosso coração a quem pertence o nosso coração se é dele ou não se eu estou disposta a tudo por ele ou não quem é o meu Deus então vamos lá uma pessoa que já prosperou tem uma certa prosperidade se ela tiver uma algum aperto uma queda financeira vai ficar evidente quem é o Deus dela uma pessoa que já viveu várias situações talvez na saúde ou um problema familiar de repente Deus pode te testar naquela área para saber onde está o seu coração a quem pertence o seu coração você não vê que tem pessoas que quando perdem o patrimônio elas se suicidam quem era o Deus delas mamão colocar o pescoço debaixo de mamão você não vê que tem pessoas que quando perdem um relacionamento elas ficam deprimidas ou até pensam em suicídio não acontece isso quem era o Deus dessa pessoa aquela aquele sentimento aquela pessoa ela era dependente emocionalmente de alguém quando você é dependente emocionalmente de alguém significa que aquele é seu ídolo o ser humano é uma fábrica de ídolos a tendência do ser humano é transformar tudo num ídolo nós não vemos a serpente que foi levantada no deserto e quem era picado por cobra que olhava pra ela era livre eles transformaram num ídolo e deu até nome neustã você não vê que o colete sacerdotal que gideão fez o povo se transformou num ídolo a coisa mais fácil que tem é você transformar uma pessoa num ídolo o dinheiro num ídolo um sentimento num ídolo um cargo num ídolo você não vê que o trono se tornou o deus da vida de saúl e ele acabou destruindo com a vida dele e cometendo suicídio por conta desse ídolo então você vai ver que Deus os olhos dele passam por toda terra a procura de corações inteiros para que ele possa mostrar a força dele ele está à procura de corações inteiros para ele poder mostrar a força dele e como que ele vai saber se o coração dessa pessoa está inteiro pertence somente a ele testando numa área que vai revelar vai revelar vai revelar eu já vi isso acontecer diversas vezes com pessoas por exemplo dela ser tirada de uma posição de um lugar e ela desistir de tudo ela manda uma mensagem para Deus eu só te sirvo não está servindo coisa nenhuma mas teoricamente se eu tiver isso aqui se eu não tenho não quero saber ela desiste de tudo então Deus tinha muito com Israel Deus tem muito com você e ele vai testando o nível de fé de confiança de entrega você lembra qual foi a palavra do primeiro jejum dos meus projetos conquistas como Deus funciona e você lembra como Deus funciona em fé e andarão dois juntos se não estiverem de acordo Deus vai descer ao meu nível de incredulidade e medo quem é que tem que subir então dá pra você andar com Deus se não for em fé não o justo viverá pela fé e qual é a única coisa que é impossível se você não tiver é impossível agradar a Deus se você não tem fé então tudo é pela fé fé é crer é você ter uma convicção ainda que tudo seja tirado você crê Jesus para ser glorificado o que diz Filipenses 2 que a nossa atitude tem que ser a mesma de Cristo que mesmo sendo Deus por um propósito de nos resgatar se esvaziou assumiu a condição de servos se humilhou a mais baixa posição e depois Deus o exaltou então as vezes para Deus continuar nos promovendo nos exaltando ele vai nos testar para saber ele vai nos testar fortemente para saber o que está no nosso coração são nesses momentos que eu vou mostrar se ele é Deus na minha vida ou não e é onde ele pode tirar os alicerces abaláveis ele pode tirar aqueles pequenos desvios que lá na frente podem se tornar grandes desvios porque você sabe que quanto mais poder mais dinheiro mais poder mais o que está errado é potencializado então as pessoas costumam dizer que tal pessoa mudou depois que ocupou tal lugar depois que tem não sei o que não, não, não ela só se revelou só foi potencializado o que existia nela só isso só isso quando você vê a gente tem muitos apontam muito por exemplo para político então olha lá olha o que ele está fazendo puxa quando ele entrou lá olha o que ele fez e tal ele mudou ele se tornou não ele já cometia os seus ele já tinha um desvio de caráter importante quando chegou lá ele só agora tem mais poder tem mais dinheiro tem mais força então isso potencializou então agora ele não faz pequenos desvios na vida ele faz grandes desvios porque ele tem uma força maior foste fiel no pouco no muito eu te coloco você é infiel no pouco você é infiel no muito isso é básico é simples então ele testou para saber o que estava no teu coração se guardarias os seus mandamentos ou não tudo que Deus quer saber é se a Cleo vai guardar a despeito de qualquer coisa a palavra dele se a palavra vai ser lei deixa eu saber se a palavra vai continuar sendo lei na vida dela deixa eu saber se a minha palavra vai continuar sendo lei na vida dele assim ele os humilhou e os deixou passar fome quer dizer eles passaram por crises difíceis mas depois os sustentou com maná quer dizer primeiro veio uma dificuldade muito grande depois tinha um sustento diário não era tudo que eles queriam mas não faltava não sobrava nem era pra sobrar que nem vocês nem os seus antepassados conheciam para mostrar a vocês então tudo que ele fez foi pra mostrar mostrar a vocês pra ensinar vocês pra colocar a crença certa em vocês o paradigma certo em vocês pra dar a vocês a visão certa de vida que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus eu tenho que ficar com a palavra qual é a palavra que eu tenho de Deus a palavra é lei a palavra tem peso a palavra manda em mim eu estou com a palavra eu tenho levado é sério a palavra o que Deus me prometeu eu continuo crendo ou agora eu não creio porque eu tenho um problema qual é a promessa de Deus pra mim todo mundo tem palavras direções promessas ele está me ensinando que nem só de pão viverá o homem de coisas palpáveis coisas que alimentam a nossa carne mas de toda palavra que procede da boca dele eu vou continuar confiando em Deus se eu não puder neste momento comer aquilo que eu queria ou comprar aquilo que eu queria ou fazer aquela viagem que eu queria ou eu não tenho a minha saúde não está plena neste momento mas a despeito eu tenho um problema familiar as coisas não estão do jeito que eu quero que elas estejam mas a despeito de tudo isso eu estou firme na palavra eu creio eu estou me alegrando no Senhor eu estou reconhecendo que ele está na minha vida e que esse é um trabalhar dele eu estou dando a resposta certa as roupas de vocês não se desgastaram e os seus pés não incharam durante esses 40 anos se você olhar tem tanta coisa que Deus tem feito ele deixou por um momento passar fome mas depois ele mandou uma ele estava ensinando aquele povo a passar por um processo ensinando aquele povo a confiar nele e o que ele tinha com aquele povo era muito grande o que ele tem com você o que ele tem com a gente é muito grande e você está achando que você vai cair de paraquedas lá não vai você tem um processo e talvez o que Deus está fazendo nesse momento é corrigir através desse processo desvios muito claros evidentes que vão ser a sua derrota lá na frente que vão derrubar você saibam pois em seu coração você tem que saber aqui dentro não adianta dizer da boca para fora a gente tem que saber dentro do coração é um negócio está lá dentro e ninguém tira que assim como um homem disciplina o seu filho da mesma forma o senhor o seu Deus os disciplina e se você não disciplina seus filhos é porque você não os ama porque todo pai toda mãe que ama seus filhos a bíblia diz que disciplina os filhos você quer saber o quanto Deus nos ama é como ele trabalha para nos ensinar e nos disciplinar porque ele como Deus sabe que aquela indisciplina aquele comportamento desfuncional desalinhado vai roubar o nosso destino e ele projetou coisas grandes para nós agora projetar ele projetou um são ele derrama quem é que coopera para viver isso nós tem pessoas que morrem sem cumprir com o seu destino muitas 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 gente eu que lido com pessoas eu vejo que tem gente que não tem estrutura para uma mínima coisa não tem estrutura uma pequena coisa que ele recebe ele já mostra que ele não tem caráter para aquilo que ele não tem estrutura para aquilo não tem sabe aí o versículo se você correu com homens e se cansou como é que você vai correr com cavalos essa é a verdade tem gente que se cansa rapidamente correndo com homens mas ele quer correr com cavalos ele não tem consciência é a história de Pedro morro aço frito surpreso pelo senhor quando uma serva apontou ele como um daqueles que andava com Jesus ele disse que não ele negou ele lançou maldições ele fez um por quê porque ali ficou evidente que a vida dele tinha mais importância que ele estava cheio dele e muitas vezes fica evidente que a nossa vida é mais importante que o que a gente quer é mais importante do que honrar a Deus obedeçam os mandamentos do senhor o seu Deus andando em seus caminhos e dele tendo temor tem o que dizer você obedece o que está escrito você obedece é difícil mas você obedece você obedece você quer ver o quanto que me entristece quando por exemplo Deus me leva a derramar uma unção sobre uma pessoa por exemplo entregar uma palavra para ela e depois eu vejo ela tomar um rumo errado eu fico imaginando Deus porque eu já enxergo aquela pessoa como um sabe aquele projeto de Deus e que eu fiz parte daquilo então eu estou vendo aquilo andar e eu quero que aquilo ande e aquela pessoa não dá a resposta certa não dá é duro esses dias eu recebi uma notícia que foi um nossa partiu meu coração doeu que um casal que eu fiz eu me lembro de uma viagem eu fiz uma viagem Deus me mandou fazer uma viagem para o interior para fazer um trabalho com algumas pessoas e dentro dessas pessoas esse casal estava lá e Deus me levou a ungí-los para que fossem grandes sabe para que fizessem parte dessas finanças apostólicas para que eles realizassem coisas grandes mas foi um mover lindo e agora eu fico sabendo que esse casal se divorciou ou seja a unção foi dada aí na hora eu fiquei lembrando me veio a palavra de Jeroboão né eu até fiz o comentário de Jeroboão falei você vê Jeroboão eu tirou dez tribos deu pra ele disse se você me obedecer eu vou fazer de você uma casa firme como fiz de Davi eu vou dar você uma casa firme como de Davi Jeroboão vai lá faz tudo contrário e comete uma das maiores tragédias da Bíblia quando fala dos pecados de Jeroboão você até arrepia você sabe que é coisa feia e aí fica evidente que se você não tem caráter para coisas mínimas para perdoar para suportar para passar para coisa Deus lá vai poder te dar coisas maiores ou seja as pessoas alteram o destino delas óbvio nós amamos essas pessoas esperamos que elas reconsiderem de repente até voltem e mudem isso todavia queira elas acreditem ou não mas não leem a Bíblia tomam decisões pelo estômago porque se lessem a Bíblia não agiriam assim elas alteraram o destino delas elas alteraram e Deus deu Deus deu pode acontecer quando você dá condições óbvio vai mas se você não é capaz imagina você não é capaz de suportar as pressões do dia a dia da vida dois você não é capaz de sustentar de suportar coisas mínimas tem gente que que entra ano sai ano ele deixa claro ele é derrotado ponto ele é derrotado ele já assinou tem um luminoso na testa eu sou derrotado porque eu vivo pelas emoções eu vivo pelos sentimentos eu faço o que me dá na cabeça eu não honro o que eu tenho que honrar eu não valorizo eu sou uma pessoa egoísta eu não estou nem aí eu não estou nem aí com a família com o filho com descendência não quero nem saber ou seja essa pessoa vai terminar mal mal e aí o que é pior as pessoas vão dando bandeira você já viu quando uma pessoa toma uma decisão errada ela tenta afirmar aquilo com aquelas frasezinhas de gente ferida meu amigo botou aquelas estou vivendo o melhor momento da minha vida ai plena pleno não sei o que você fala nossa olha o tamanho da ferida meu Deus do céu então fica a dica para você é de graça essa entendeu não aquelas frasezinhas agora eu estou vivendo agora me libertei nossa que ferida meu Deus agora está na moda me libertei plena pleno escancarou a sua ferida escancarou seja mais discreto viva com normalidade com normalidade você quebra um princípio e você se libertou você quebra um princípio e você está pleno você está plena você quebrou um princípio frasezinha de ímpio imitada copiada do insta não foi da bíblia copiou do insta entendeu não é da bíblia ou seja não tem nada de Deus não tem o espírito guiando se os conselheiros não são a palavra de Deus mas o que mundanos estão fazendo mundanos e aí principalmente gente que se separa você já viu a quantidade de agora fotos aquelas fotos de caramba assim e agora agora eu estou vivendo agora agora eu estou pleno eu estou plena agora eu estou tudo agora eu estou mara não é então está na carne você só é um feridento uma feridenta minha filha vem se curar é um conselho quando passar o seu impulso o que vai sobrar é uma solidão uma tristeza uma frustração uma marca de quem simplesmente jogou a vida fora e que teve tudo de Deus para construir uma grande vida mas troca por essas bobagens umas curtidas o que é pior essas pessoas ganham no máximo uma meia dúzia de curtidas ai bispa ganhei 15 hum tá bom te dou 20 20 curtidas concordando vai amiga vai vai você é empoderada você não tem que aguentar esse chato fica cuidando lavando fralda amiga isso vai nessa onda a solidão te espera a frustração o arrependimento se você tem filho ele vai crescer e você vai vê-lo infeliz muito infeliz e coisas estourando na sua cara porque quando você podia ter passado pela cruz Cristo crucificado é a visão que nós temos que ter do Cristo crucificado onde você e a cruz é uma morte dolorosa e lenta e as vezes nós vamos ter que carregar a nossa cruz e vai ser doloroso e um processo lento mas no final como é no final gente como foi no final ele ressuscitou ele venceu e por causa dele nós vencemos ele ressuscitou e nós vamos terminar eternamente com Cristo e olhar para a nossa vida e dizer puxa foi difícil aquilo mas eu passei eu perdoei eu renunciei eu aguentei eu carreguei a cruz estava difícil passar por aquele momento mas eu passei e agora eu olho para minha família eu olho para trás meu passado já está completo e tem gente que está tão feliz com seu passado completo não é? e não tem alguns que estão em pânico tem gente que está feliz com seu passado completo outros estão meu Deus o que eu fiz no verão passado o que eu fiz em Vegas não ficou em Vegas meu Deus não é? hã? porque o passado está completo ele não pode mudar mas o futuro está incompleto eu posso tomar decisões hoje e construir uma grande vida eu posso mudar tudo é obedecer obedeçam aos mandamentos do Senhor o seu Deus andando em seus caminhos e dele tendo temor o que as pessoas fazem fora de Deus é porque elas não tem temor pois o Senhor o seu Deus os está levando a uma boa terra cheia de riachos e tanques de água de fontes que jorram nos vales e nas colinas terra de trigo cevada videiras e figueiras e romanzeiras e azeite de oliva e mel terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada terra onde as rochas tem ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas terra uma terra muito boa eu estou levando vocês para uma terra boa demais por isso que eu estou testando vocês porque o que eu vou fazer na vida de vocês é grande demais é grande e que não aconteça depois que tiverem comido até ficarem satisfeitos louvem o senhor o seu deus pela boa terra que deu a vocês para não acontecer que vocês façam uma outra coisa quando vocês receberem tudo vocês precisam louvar e saber foi deus foi quem você está onde está por ou é a sua inteligência a sua capacidade ele diz tenham cuidado de não esquecer de serem ingratos de não se esquecer do senhor o seu deus deixando de obedecer aos seus mandamentos as suas ordenanças e aos seus decretos que hoje ordena vocês não aconteça que depois de terem comido até ficarem satisfeitos de terem construído boas casas e nelas morado olha o que deus tem planejado para o seu povo aí para frente de aumentarem os seus rebanhos e a sua prata e o seu ouro e todos os seus bens o seu coração fique orgulhoso e vocês se esqueçam do senhor o seu deus que os tirou do egito da terra da escravidão vocês tenham cuidado vocês não esquecerem que fui eu que tirei vocês da escravidão da doença da miséria da destruição familiar ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto por aquela terra seca e sem água de serpentes e escorpiões quem já não passou por isso na vida a gente tem que passar escorpiões venenosos ele tirou água da rocha para vocês e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para humilhá-los que aqui significa provar esquadrinhar e prová-los a fim de que tudo fosse bem vamos ler de novo e os sustentou no deserto com maná que os seus antepassados não conheciam para a fim de que a fim a fim a fim a fim então olha no olho dessa pessoa e fala tudo que Deus está fazendo é te levar para uma boa terra a prova que você está passando é para que tudo caminhe bem para você você acredita nisso? ele diz que acredita? alguns às vezes dizem assim quando dizem assim Deus está fazendo isso porque ele te ama muito a senhora então me ame menos não digam pois em seu coração a minha capacidade e a força das minhas mãos aumentaram para mim toda esta terra esse é o problema dos tolinhos fui eu eu não mas lembrem-se do Senhor o seu Deus pois é ele que dá vocês a capacidade de produzir riqueza de conquistas grandes em todas as áreas porque aqui fala assim de uma riqueza financeira mas eu não prego a teologia eu ainda falava isso para os pastores a teologia que nosso ministério prega é a teologia da generosidade essa teologia ela é ensinada e pregada continuamente dá e ser vos a dada em boa medida recalcada sacudida transbordante derramada é o que vai voltar para você é a teologia da generosidade você dá volta para você em abundância então você não pode esquecer que é ele que te dá a capacidade não é a sua inteligência o que você pegou não sei de quem é Deus ponto algumas pessoas tem uma uma insegurança por conta de uma falta de identidade uma ferida que ainda não foi tratada de admitir que ele está onde está por causa de Deus admita você está se você está numa posição de importância honra privilegiada é Deus que tem feito isso na sua vida é Deus e quando a gente dá honra para Deus não tem erro confirmando a aliança que jurou seus antepassados conforme se vê mas se vocês se esquecerem do Senhor o seu Deus e seguirem outros deuses prestando-lhe culto e curvando-se diante deles asseguro-lhes hoje que vocês serão destruídos que tristeza se vocês esquecerem se vocês não derem importância não derem continuidade que tristeza por não obedecerem ao Senhor o seu Deus vocês serão destruídos como foram as outras nações que o Senhor destruiu perante vocês de novo o Senhor nos traz essa palavra o que ele está anunciando para nós aqui ele está firmando no dia em que eu fecho que nós fechamos os meus projetos de conquistas o que ele vem falando desde o ano passado eu tenho um plano muito grande com você eu tenho um projeto grande com você eu estou testando você eu quero saber o que está no seu coração para eu poder te promover até porque Deus tem projetos grandes para com a igreja e ele quer levantar você como um financiador mais mais do que querer desejar usar você nisso ele quer poder fazer a obra na sua vida vendo você ser um bom pai um bom marido uma boa mãe uma boa esposa um bom filho um bom cidadão um homem uma mulher comprometido com Deus íntegros inteiros em Deus não tendo atitudes que envergonham mas atitudes que honram a Deus cumprindo ali o que a palavra está mandando se você vive um momento difícil qual a resposta que você está dando qual é a resposta você plantou coisas que são difíceis de colher agora colha e continue plantando uma boa semente que essa colheita vai terminar e virar uma grande colheita é simples honre a Deus obedeça a Deus se submeta a Deus olhe somente para Ele Deus Deus quer que você avance Deus quer que você cresça Ele já falou isso se eu tiver que trazer para você uma palavra que ela continua gritando no meu coração é Isaías 54 cante o estéreo você que ainda não produziu muitos frutos você vai produzir muitos frutos se você crer e der a resposta certa pense grande amplia sua tenda você acha que Deus espera que você retraia que você desista de alguma coisa que você desanime não mais do que nunca que você se levante avance mais são os que estão conosco e eu poderia ler mais escrituras Gideão disse que não podia Deus disse o que eu estarei com você e você vai vencer Midian como se fosse um só homem o Moisés disse que não conseguia nem falar não era possível o senhor disse o que eu estarei com você e assim por diante quantos na bíblia pensaram que não tinha como quando Israel está cercado pelo faraó e o mar vermelho qual foi a palavra de Deus deita e morre desespera começa a orar muito pelo contrário Moisés porque você clama a mim vamos repetir então diz o senhor a Moisés porque clamas a mim dize aos filhos de Israel que marchem então Deus está dizendo o que para você vamos nos colocar em pé e ele disse levanta a vara estende ela para o mar e as águas se dividirão Deus vai abrir Deus vai mudar situações impossíveis abrir mares impossíveis de serem atravessados Deus vai te dar vitórias sobre inimigos impossíveis inimigos antigos tudo você tem que fazer é crer o que que ele disse para Josué não fui eu quem te ordenei seja forte e corajoso não se apavore não desanime pois o Senhor o seu Deus estará com você por onde você andar você já esqueceu dessa palavra não pode esquecer dela a promessa para nós é que o Senhor está conosco aquele que prometeu é fiel para cumprir e ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos se ele prometeu ele vai fazer no salmo 116 7 tem um único versículo que eu quero que você repita e depois fale para o seu irmão que está do seu lado retorne ao seu descanso a minha alma porque o Senhor tem sido bom para você então volte os seus olhos fechados e diga para você retorne ao seu descanso ó minha alma porque o Senhor tem sido bom para você agora você pode abrir e dizer para o seu irmão retorne ao seu descanso ó meu irmão porque o Senhor tem sido bom para você e você sabe disso esse é o título do culto Deus trabalhou esse culto todo para trazer você a esse ponto retorne ao seu lugar de descanso porque Deus tem sido bom com você e se tem uma coisa que você não pode dizer é que Deus não tem sido bom para com você Deus está com você não foi isso que ele disse para Josué eu estarei com você para Moisés eu estarei com você para Gideão eu estarei com você para tantos para mim para você não temas porque eu sou contigo vá porque eu estarei com você eu estarei com você o que você deve fazer ir porque Deus está dizendo o que eu eu estou com você eu estarei com você por onde quer que andar eu estarei com você por onde quer que andar volte ao seu descanso a minha alma porque o Senhor tem sido bom para com você volte ao descanso tranquiliza calma quieta porque Deus tem sido bom para com você Deus está com você Deus está com você Deus está com você mas o que que eu vou fazer o faraó está aqui o mar está à minha frente o Senhor está dizendo que diga ao povo que marche a palavra para você é marche continue marchando é Deuteronômio 8 ele está te testando para te levar para esse lugar alto mais são os que estão com você do que os que estão com eles o mundo está treva pura um caos e o Senhor está dizendo o nome dele será exaltado eu estou contigo meu nome será exaltado o Senhor é o nosso refúgio fortaleza socorro bem presente na angústia ele está garantindo ele está dizendo a você resista cumpra princípios obedeça radicalmente fica no lugar que você sabe que tem que ficar obedeça as ordens simples honre a Deus joga fora aquilo que nunca te ajudou faça o que funciona que é ouvir a Deus obedecê-lo e você vai ver a mão potente dele na sua vida eu sei que Deus está mandando uma mensagem aquieta-te porque o eu sou é com você aquieta-te 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 volte ao seu descanso porque o Senhor tem sido bom para com você volte ao seu descanso volte ao lugar que você nunca deveria ter saído volte-se para Deus se esconda nele esse é o lugar seguro Deus está te levando para uma boa terra e você e você vai agradecer pelo que Ele tem feito na sua vida agora está porra em meu coração e tu és Deus eu sei que estás comigo eu sei que estás comigo eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas luzes estão estão arrebentando portas de bronze ferrolhos trancas de ferro hoje Deus está arrebentando portas de bronze trancas de ferro na vida de muitos eu sei eu sei que não me deixas sozinho em minhas lutas eu sei que vens agora pra travar em meu coração que tu és Deus eu sei eu sei que estás comigo oh minha alma porque o Senhor tem sido bom para com você Deus tem sido bom Deus é bom Deus continuará sendo bom para com você tudo o que Ele está fazendo é te preparando para um nível mais alto Deus tem um nível mais alto mas continue marchando mas são os que estão com você você vai sair do outro lado portas de bronze estão sendo despedaçadas ferrolhos e trancas de ferro travamentos situações completamente fechadas Deus diz para você continue marchando vai abrir vai abrir Deus tem um caminho para você ir para o outro lado você vai para o outro lado não desista de nenhum sonho não desista de nenhum propósito de nenhum projeto não pare com nada Deus está dizendo levante-se sem direito nele volte ao descanso a minha alma porque o Senhor tem sido bom para com você Ele quer que você volte ao descanso que você saiba que você confirme que Ele tem sido bom para com você Ele tem sido bom para com você e você verá a bondade dEle ainda mais vai abrir as coisas vão se abrir a glória do Senhor resplandece sobre você você verá a glória do Senhor a luz do Senhor resplandecer na sua vida vai haver diferença na sua vida mudanças muito importantes vão acontecer você vai ver Deus abrir caminho onde você jamais imaginou para de bater na porta errada para de tentar do teu jeito porque Deus vai abrir na vida de algumas pessoas caminho onde elas não pensaram não imaginaram nunca nem passou pela cabeça delas sabe para que para a glória ser dEle para a glória ser dEle a glória é dEle a glória é dEle Deus vai trazer para você muito mais do que você imagina tudo o que Ele está fazendo é te ensinando a confiar nele então nesse fechamento de propósito eu disse para você que se você me pedisse um versículo eu digo a você que esse versículo tem queimado tem queimado queimado o meu coração aproximem-se de mim eu vou me aproximar de vocês quanto mais você se aproximar de Deus mais da glória dEle você vai ver mais do poder dEle você vai ver mais você vai experimentar milagres e o sobrenatural mais graça mais unção mais poder quanto mais você se aproximar de Deus mais Ele vai te elevar mais Ele vai te promover quanto mais você se aproximar de Deus mais Ele vai se aproximar de você e vou te dizer quando Deus se aproxima de nós espera por fogo espera por poder e falando em fogo eu creio que o Senhor hoje está dizendo algumas pessoas aqui ei você tem o sacerdote de prosperar lá fora e sustentar o meu reino ei você tem o sacerdote de cuidar da minha casa do meu povo ei eu te capacito eu te batizo com poder e fogo eu derramo fogo você vai ser incendiado pra cumprir com a missão incendiado eu te abro eu te abro Tem pessoas aqui, que Deus tem colocado coisas, que você às vezes pensa assim, meu Deus, isso é, chega a ser uma loucura. São ideias, são coisas que chegam te, às vezes você tem uma sensação que você está até se levantando, até que te levantam. Mas que é tão impossível, tão impossível. Deus coloca tanto o querer quanto o efetuar. Eu quero que você, você não precisa contar o que é para ninguém, mas eu quero que você saia do seu lugar, e vá em alguém que você confia muito, e simplesmente, essa pessoa vai ser uma conexão para concordar com você, e ligar isso na terra para ser ligado no céu. Porque Deus colocou coisas desafiadoras dentro de você, é porque Ele quer fazer. Mas você precisa dar vida a isso agora. Você precisa dar vida a isso agora. Vamos? Você precisa dar vida a isso agora. Dê vida a isso agora. Dê coragem, meu filho. Tem algumas pessoas que dê coragem para se mover, elas têm. Coragem! Seja forte e corajoso. Deus vai levantar algumas pessoas aqui. Vai capacitar algumas pessoas. Para fazer o que hoje é impossível. Deus vai te capacitar e vai promover você a lugares altos. Deus vai te capacitar a posições tão inacreditáveis que você terá que se lembrar dia e noite que é Deus, 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 Deus vai fazer. Meu Deus. Vou te overstá-de-me. Aleluia! Volte ao descansivo minha alma, porque Deus tem sido bom para com você. Deus está dizendo Deus está dizendo Que ele tem sido bom Para você E você verá a bondade dele Ainda mais Você verá a bondade dele Você verá a bondade dele Você verá a bondade dele Deus tem colocado coisas grandes Vá com coragem Ouse crer Ouse crer Ouse crer Ouse crer Ouse crer Devido ao que você sonha Devido ao que você acredita Devido agora Vamos Se volve em fé Devido Aleluia Eu sei Eu sei Sozinho em minhas lutas Eu sei que vens agora Para gravar em meu coração Diga ao meu povo que marche Eu sei Eu sei Você está nas mãos de Deus Eu sei É nas mãos de Deus que você está Eu sei Que não Creia A fé Deus creia Diga ao meu povo que marche Eu sei Que vens agora Aleluia Aleluia Coração Coração Que tu és Deus Eu sei Eu sei que estás comigo Eu sei que estás comigo Eu sei que não me deixas Sozinho em minhas lutas Tem alguém aqui que ainda ontem Você se sentindo muito frustrado Você começou a dizer Puxa Senhor Dentro de mim tem tanta coisa grande Mas quando eu olho para fora Isso é tão distante É tão impossível E você perguntou Senhor O que o Senhor tem comigo Eu me sinto tão incapaz Você fez essa Não vou dizer com uma oração Você conversou Você Desabafou Você falou E a resposta para você É que esse é o seu problema Você está olhando para fora Você tem que olhar para o alto Manter os seus pensamentos Nas coisas do alto E se você crer hoje O Senhor vai te capacitar Vai te abrir um caminho Vai te dar meios Vai te dar um começo E você vai ter que ter a coragem De ousar Ele vai te dar um começo E daí para adiante Ele vai te capacitar Ele te capacita Para dar continuidade E se você caminhar pela fé É pela fé que você vai construir algo sólido Mas você vai De forma geral O nosso olhar nunca pode estar para fora É olhar para Deus Volte a minha alma ao seu descanso Porque o Senhor tem sido bom para com você Você tem que reconhecer A bondade do Senhor até aqui Você tem que reconhecer E você tem que fazer Essa palavra gritar no seu coração A resposta para mim É que eu devo me aproximar de Deus como nunca E à medida que eu me aproximar Ele vai se aproximar de mim E eu vou te dizer uma coisa Meu filho Deus é poderoso demais Você não tem noção O que acontece Quando Deus se aproxima de uma pessoa Talvez você ainda não tenha noção Do que significa Deus se aproximar de uma pessoa Se aproxime dEle A resposta é essa Se aproxime dEle E Ele vai se aproximar de você E você verá a glória dEle como nunca Se aproxime dEle Faça Siga o conselho do sucesso A receita de sucesso que Ele deu para Josué Fale a palavra Medita na palavra Não olha para a direita nem para a esquerda Porque só assim você vai cumprir fielmente Vai prosperar e ser bem sucedido Ai Espírito Santo Faça essa obra na vida do nosso povo Que eu veja sair daqui um povo transformado Um povo renovado Um povo avivado Um povo cheio da sua glória Cheio de esperança Cheio de poder Um povo que acredita Um povo comprometido no mais alto nível com o Senhor Um povo que não olha para fora Um povo que tem consciência da sua bondade para com Ele Um povo que volta ao seu descanso Porque tem convicção da bondade do Senhor para com Ele Um povo seguro no Senhor Um povo cheio de esperança Confiante Um povo que não se distancia Mas se aproxima Ei Qualquer projeto que te distanciar de Deus Já está Sentenciado a Quebrar a falir O caminho é se aproximar de Deus Se alguma coisa não te aproxima de Deus Tira isso da sua vida Se aproxime de Deus Se aproxime de Deus E você vai ver Deus se aproximar de você E Deus é puro poder E quando Deus se aproxima Ele se aproxima trazendo tudo o que Ele é Tudo o que Ele tem E Deus não tem falta de nada Eu não tenho nada para dar para Deus A não ser meu coração Deus tem tudo Deus pode tudo Então Espírito Santo Eu oro para que cada um entenda essas coisas Para que essa palavra tenha vestido cada pessoa E saia daqui pessoas cheias de esperança De renovo De vitória A maior vitória Senhor É a mente certa É o entendimento É a perspectiva certa Porque quando nós vemos com os olhos da fé Nós agimos pela fé Nós nos movemos em fé E nós vivemos a sua glória Eu abençoo o teu povo E eu tomo posse de um povo forte Renovado Comprometido De um povo que não vive apenas de fases Um período de propósito e para Mas um povo que vai se jogar no Senhor Com muito mais força agora do que nunca Que vai continuar plantando a boa semente Comprometido com o Senhor Avivado Um povo que ganha almas Um povo que está na grande comissão Um povo que se importa com o reino Um povo que tem como meta Como visão Crescer para te glorificar Para honrar o teu nome Que tem o objetivo maior Honrar o Senhor Engrandecer o teu nome Eu abençoo a igreja Eu abençoo o ministério Eu abençoo o nosso povo Eu fecho os meus projetos de conquistas Para 2024 Dizendo ao Senhor que foi o melhor tempo Da nossa vida Para mim particularmente Foi o melhor tempo De mais consciência De mais crescimento E quando nós crescemos dentro Nós crescemos fora Eu não sei nem mensurar Eu não tenho como mensurar É explicar O que eu sei que o Senhor fez Particularmente na minha vida A convicção que eu tenho Do que o Senhor vai continuar Fazendo e se manifestando Durante todo esse ano Eu consagro cada propósito Mais uma vez E agradeço o Senhor Por tudo que o Senhor já fez E tudo que o Senhor vai continuar fazendo Eu concordo o Senhor Com cada unção Que foi feita Nesse dia já Que ainda será feita E as unções Que cada um Ao sair daqui Vai fazer Ungindo seus sonhos Seus projetos Onde quer morar Estudar Trabalhar Abrir negócios Construir Aquilo que deseja fazer Eu já concordo Com essas unções Eu não sei o que ela vai ungir Mas eu concordo com ela Eu ligo aqui na terra Para que sejam ligadas Essas unções do céu Eu abençoo a vida dela Eu tomo posse Das vitórias dela Da salvação Da família dela Da restauração Das famílias Dos casamentos De saúde De paz De alegria Eu abençoo a vida Do teu povo Senhor E que eu possa ver Um povo quebrantado Submisso Radiante Cheio do teu espírito Apaixonado Pelo Senhor Um povo que cresce Na tua presença Um povo que se desdobra Para conhecê-lo É conhecer e prosseguir Em conhecer o Senhor É se aproximar do Senhor Com a certeza Que o Senhor vai se aproximar De cada um Eu abençoo toda a igreja O nosso povo em todo lugar Os pontos de luz Essas almas que estão sendo Alcançadas Que esse trabalho cresça Que mais pontos de luz Surjam Senhor Esses que tem se colocado Na grande comissão E tem se desdobrado Em ganhar almas Pessoas que tem Usado os seus dons Para investir no teu reino Pessoas que estão dispostas A tudo Senhor Para poder Serem usadas Elas querem ser Instrumentos Financiadores Do teu reino Eu abençoo O teu povo E que saia Desse trabalho Um povo ungido Renovado Desperto Um povo vivo Um povo cheio Do teu espírito Um povo queimado Um povo batizado Com fogo Um povo capaz Um povo de visão De entendimento De discernimento Eu abençoo a igreja Eu abençoo o teu povo E eu agradeço Por tudo que fez aqui Por esse trabalho Por essas semanas Por tudo que nós vivemos E vamos continuar vivendo Pelo que o Senhor já fez Está fazendo E vai fazer Pelo que vai chegar Eu agradeço ao Senhor Eu agradeço Pela sua mão bondosa E eu agradeço Porque eu sei Que um povo forte Já voltou O seu descanso Porque reconhece A bondade Do Senhor Quando nós Reconhecemos A bondade Do Senhor E entramos No seu descanso Nós vivemos A sua glória Eu agradeço Por tudo Eu te louvo Eu te glorifico Porque o Senhor Porque o Senhor é bom E quem confia e espera Jesus tomou o nosso lugar Pela punição do pecado Para que pudéssemos Entrar Em seu lugar De vida eterna Eu convido Eu convido você Agora A se voltar Para o Senhor Em seu coração E dizer Eu recebo Como meu Senhor E Salvador Eu entrego Tudo Nas suas mãos Eu deixo Todas as pazes Da minha vida Que não O honram E passo E passo a viver A partir de hoje Intencionalmente Para servi-lo Honrá-lo E celebrá-lo Como meu Senhor E Salvador Jesus é a porta De salvação É o caminho A verdade É a vida Ele é o pão Da vida E Ele te ama É o pão 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 É o pão